Noite de segunda-feira aqui em Iguatu, Terminal Rodoviário, local onde o Rotary Clube Planalto finca aqui o seu marco, governador do distrito 4.490 em Iguatu, na noite em que se finca um marco do Rotary Clube de Iguatu Planalto aqui no Terminal Rodoviário. Olha, o Rotary Internacional tem alguns símbolos que são muito importantes. Para mim é um tremendo prazer voltar aqui em Iguatu, é a segunda vez que eu venho visitar os Rotary Clubs daqui da cidade e hoje a gente está inaugurando o marco do Rotary Clube Iguatu Planalto. O marco rotário para nós tem uma significação muito grande, porque ela indica quando nós estamos entrando numa cidade ou dentro da cidade que nós vemos um Rotary, para nós quer dizer que dentro dessa cidade existem alguns voluntários de Rotary que se preocupam com as pessoas dessa cidade, com a comunidade, que são os mais necessitados. Alexandre Diego Lavô, gerente de operações da Sinarte. Diego, o Rotary Clube Planalto finca no Terminal Rodoviário, a qual a Sinarte gerencia, este Terminal Rodoviário, um marco do Rotary. O que significa isso para o Terminal Rodoviário de Iguatu? O marco rotário é de grande importância para ilustrar a presença do clube dentro do nosso município, das ações rotárias de grande impacto social para o município. E o marco rotário dentro do Terminal, nas dependências do Terminal, ele tem uma visibilidade, porque hoje o Terminal tem um grande atrativo, ele tem uma grande movimentação de pessoas. E o marco rotário dentro do Terminal, nas dependências do Terminal, nas dependências do terminal do município. E o marco rotário dentro do terminal, nas dependências do terminal, e o marco rotário dentro do terminal, ele tem um grande atrativo. Legenda por Sônia Ruberti